Ótima notícia, a primeira paciente diagnosticada com Covid-19 aqui no Distrito Federal recebeu alta do hospital depois de ter ficado mais de três meses internada. Então, parabéns pela vitória, você pode acompanhar outras notícias aqui pelas nossas redes sociais e continue acompanhando a nossa programação. Nos vemos amanhã, o Brasil em Dia termina aqui. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto